Você vai entrar com essa urna mortuária no forno de cremação, mas antes eles tiram as alças e vão tirar também aquele vidrinho. Exatamente, né? Por exemplo, se a pessoa usa marca-passo, você tem que tirar os porquê? Porque pode ocorrer uma explosão, você pode ali danificar o forno. O técnico de forno pode estar tirando aqueles ossos ali, e aí o que acontece? Aquele marca-passo pode explodir, ele pode estourar. Vira uma bomba. Uma bomba, exatamente. Então, você tem que retirar antes esse marca-passo, né?